Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala, e hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo, Days Gone, indo agora iniciar mais uma missão. Weaver, e aí cara? Dirk, eu lembro que o Corey dizia que você sabia como lidar com saqueadores naquela época. Ah, pois é, eu tive a minha cota. Eu tenho uma boa pra você, um grupo de vagabundos foi visto descendo a rodovia 97, vieram pelo desfiladeiro de Tilsen, pelo mesmo caminho que você. Enfim, cara, a questão é outra, eles tinham cicatrizes, as letras R e P entalhadas na testa, uma parada bizarra, não é não? Reapers. Você conhece? Caralho, precisamos que você ache eles. Já tem muita coisa pra fazer por aqui sem uma porra de culto brotando na vizinhança. Pois é, pode crer, você não vai querer que os Reapers se instalem em nenhum lugar próximo. Ah, meu Deus. Beleza, Weaver, marca a posição deles no meu mapa, vou cuidar deles. Meu parça, valeu, Dick. Dando de comer aos frenéticos? Gostei do nome dessa missão, hein? Encontre o acampamento dos Reapers. Os Reapers vieram para o sul. Os Reapers, eles se concentravam no norte, eles ficavam no norte. E agora, eles vieram aqui para o sul. Eles ficavam lá no norte do norte, né? Porque eles atacavam muito o acampamento da Tucker, eles não mexiam muito com o Iron Mike, que ficava mais no sul, no sul do norte. Tipo, no sul da América do Norte e no norte da América do Sul. Vocês lembram desse episódio aí do Chaves? O senhor Madruga falando isso? Então, os Reapers, eles não iam muito pro sul nem do norte e agora eles estão aqui no sul de verdade. Vamos atrás deles. Estou curioso para saber como é essa história aí de comida de frenéticos. Será que eu vou, sei lá, mandar uma horda para cima deles? Não sei. Vamos descobrir. O jogo está muito legal. Já finalizei a campanha principal, já mostrei o tal do Final Secreto lá para vocês. O jogo é excepcional. E eu estou explorando mais um pouquinho, na esperança de aparecer mais uma missãozinha aí amarela, que é a missão da campanha principal. Todas muito legais. Todas as missões muito legais. Vale muito a pena conferir. Tem a série completa aqui no canal. E você que está aqui, claro, já deixa seu like, né? Clica no gostei, inscreva-se aqui no canal, Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho, é claro, né? Se você não ativa o sininho, você se perde aqui do canal. Vai perder muita coisa legal. Ah, estou fora. Eu ia parar para abastecer, mas nem estou precisando tanto. E com essa galera aí me esperando, deixa para lá. Eu achei que alguém ia conversar comigo. Geralmente, quando eu entro na moto, alguém me chama. Alguém chama no rádio para conversar comigo. Dessa vez, ninguém quer conversar comigo. Estou sozinho aqui no Apocalipse Zumbi. Ai, meu Deus do céu. Caramba, isso é hora de atacar? Ah, miserável, bicho lazarento. Eu estava falando para vocês que eu estava indo atrás dos injetores da Nero. Aliás, é outra coisa que tem para você fazer aqui nesse jogo, né? Depois que você termina o jogo, você pode ir atrás de todas as hordas. São umas 40, mais ou menos, né? No total. Então, você pode ir atrás das demais hordas. São missões legais de se fazer também. E você pode ir atrás dos injetores também, de todos os injetores da Nero. Existem alguns injetores que têm, inclusive, um desafio aí para você fazer. Não é chegar... Alguns não, né? Quase todos os injetores da Nero têm algum desafio para você fazer. Geralmente, você tem que desligar. Desligar. Você tem que destruir todos os alto-falantes. Tem que abastecer o gerador. Voltar com energia. Tem um puzzle para você resolver. Às vezes, o puzzle está no sentido de você alcançar o lugar onde está o injetor da Nero. Você vai ter que achar um caminho. Às vezes, você tem que achar uma rampa para fazer um salto com a sua moto. E algumas raras, algumas poucas vezes, você acha o injetor muito facilmente, assim, no meio do teu caminho. Eita nóis! Caraca! É, eu nem estava precisando tanto de gasolina. Mas praticamente caí em cima aqui de um galão de gasolina. Então, vamos abastecer a moto. 79% estava. Dava para andar bastante. 79% aí dá para andar bastante. Então, é legal também você ir atrás dos injetores. No total, são 30 injetores da Nero que você tem. 30 injetores que você tem. No total, tem horda aqui também, né? Caramba, deve ser um lugar legal ali para você tentar acabar com a horda. Eu estou me aproximando aqui. Vocês viram que eu evito de dar uma acelerada quando tem essas rampas? Porque minha moto já está fumaçando, né? Você cai... Ixi, Mari, olha a galera aí. O que foi? As coisas esquentaram demais em Iron Bud? Como foi que vocês cruzaram um desfiladeiro? Vê. Weaver, estou aqui. E, pode crer, são os Reapers. Vou cuidar deles. Se cuida, cara. Desligo. Lembram de mim, seus putos! Fogo! Fogo! As chamas vão deixar ele... Queriam vir para o Sui e começar tudo de novo? Não, não, não! Não vai rolar! Cadê o líder de vocês? Cadê o Carlos? Ah, é verdade, ele morreu. Eu matei ele, né? Me ouviram? Fui eu! E a impressão minha, o Deacon Sam Jones, ele perde um pouquinho a cabeça quando ele encontra os Reapers, hein? Ele fica um pouquinho alterado, né? Um pouquinho nervoso. Ou foi impressão minha? O bicho está loucão aí. Cadê o seu líder? Cadê o Carlos? Ah, eu que matei, seus otários! O Deacon Sam Jones está loucão. Bom, voltando a falar dos injetores da Nero. No total, você tem 30 injetores da Nero. Geralmente nos acampamentos da Nero, como eu falei, às vezes está num helicóptero que caiu no meio de uma ilha, que você tem que fazer um salto para chegar lá. Já mostrei isso para vocês. Raras vezes, como eu falei, você encontra no meio do caminho. Uma vez eu estava passando por dentro de uma caverna, que era um caminho mesmo que eu tinha que fazer de moto. Uma caverninha, passei e tinha lá um injetor da Nero. Quando o injetor da Nero, sempre o injetor da Nero, ele está sempre dentro de uma caixinha. Por mais que ele esteja no meio do nada, ele está sempre dentro de uma caixa médica. Quando ele não está dentro de um helicóptero, num helicóptero caído ou num centro de pesquisa da Nero, ele vai estar próximo a uma luz vermelha. Então vai ter uma luz vermelha e um bip também, que vai ajudar você a encontrar. Mas tem o xizinho no mapa também, que identifica aí os injetores da Nero. São 30. Esses 30 injetores, sempre que você acha um injetor, você pode utilizá-lo para melhorar a sua saúde, a sua energia ou o foco. Você escolhe onde você quer colocar. Cada um desses atributos, saúde, energia e foco, você pode elevá-los até o nível 10. Chegou no nível 10, não dá mais. Nível 10 é o nível máximo, né? Está sobrando um ali, falta um lazarento para eu pegar. Chegou no nível 10, não dá mais. E tem um reaper arrumando encrenca aqui. Que cara! Eu li o relatório desse cara que estava seguindo eles, o Thompson. Ele disse que eles se chamam Descanse em Paz. Parece que veneram os frenéticos. Queriam ser iguais a eles. Eles estavam cheios de drogas. Como conhecia eles? Ah, meu Deus. Bom, digamos que eu já tinha encontrado com eles algumas vezes no passado. Tem mais alguma coisa, Weaver, enquanto eu estou na área? Não, cara. Eu estou tranquilo. Mas eu quero ouvir essa história qualquer dia. Não sei se você devia querer, Weaver. A gente se vê. Olha o tamanho da montanha lá no fundo, a montanha gelada. Que legal! Bom, então continuando. Quando você acha lá os injetores, se você quiser pegar todos os injetores que você for achando, se você quiser colocar, por exemplo, tudo na sua saúde, eu acho besteira. Mas tudo bem. É legal ir dividindo bem assim, colocando um na saúde, ou na energia, ou no foco. Ou na saúde, ou na energia, ou no foco. Né? Vale a pena fazer isso. Ah, deixa eu ver agora o que eu vou ter que fazer. Só tem uma missão da Tucker lá. Nossa senhora. Longe pra caramba. Está bem longe. Então você pode, né? Se você quiser, você pode pegar as 10 primeiras injeções e colocar tudo na saúde. Não tem problema. Só que quando chegar no nível 10, já era. Você não pode mais colocar. Na saúde, você vai ter que colocar o injetor. Você vai ter que colocar esse aumento de energia, ou na sua energia, ou no foco. É claro. Fazer uma viagem rápida aqui pra ir até a Tucker, seria legal achar combustível também, né? Mas aqui. Deixa eu ver. Daqui eu pego o combustível ali no meio. James Weaver chamando o Dickon St. John. Dick, tá aí? Deixa eu adivinhar. Você tem um trabalho pra mim? É? Porque eu não posso prometer nada. Aqui tem combustível. Olha lá. Tem combustível aqui, mas eu vou passar por um posto de gasolina logo à frente. Então não vou parar aqui não. Que aí eu tenho combustível pra ir até lá. Melhor eu colocar mais adiante. É claro. Se eu coloco aqui e for até o objetivo final, eu gasto mais combustível. Chego lá com menos combustível. E outra coisa também legal, que vale a pena você parar um pouquinho pra fazer. Que eu achei bem divertido no jogo. É detalhezinho besta, né? Mas você tá tão inserido no jogo, que acaba sendo legal também. É você parar também pra dar uma garibada na tua moto. Então vocês viram que você pode mudar a cor da tua moto. Você pinta a sua moto. Você pinta o quadro. Você pode trocar o quadro da sua moto. Deixar cores diferentes aí. Não mostrei todos pra vocês. Até agora você pode colocar os adesivos. Tem os stickers aí que você coloca. Tem vários. Conforme você vai jogando, você vai cada vez ganhando mais. Então tem esses adesivos laterais que você pode colocar. Você pode mexer na carenagem também, no farol. Você muda o estilo de farol. A manopla. Escapamento. Pneu. Roda. Tanque de combustível. Você vai mudando de tudo aí na tua moto. Vai deixando ela bem legal. Não dá nem pra comparar a moto que eu tenho hoje com a moto de quando eu comecei o jogo, né? Não tem nem como comparar. A moto aqui nem parece uma moto de um mundo pós-apocalíptico. Se você olhar essa moto que eu tô usando agora. Nem parece aí a moto de um mundo pós-apocalíptico. Bom, caramba, o tempo tá ficando feio, hein? Só o Cúmulos Limbos lá no céu. Daqui a pouco começa a chover. Nossa, eu andei muito por essa região aqui no começo do jogo, né? Dá até um saudosismo. Porque no começo do jogo, você tava mais limitado a essa região. No começo do jogo, você joga só no norte. Você tá limitado até você ir pro sul. Quando você vai pro sul, você joga só no sul. Aí você volta pro norte. Fica limitado ao norte. Joga só no norte. Mas no começo do jogo, eu andei bastante por aqui. Vim várias vezes aí pro acampamento da Tucker. Achando que ela era uma velhinha legal, né? Eu achava que ela era uma velhinha mó legal. Nossa, que velhinha gente boa. Era amiga da Lisa. Conhecia a Lisa. Era vizinha da Lisa. Nossa, que velhinha simpática. Por isso que a gente tem que desconfiar das velhas. Principalmente aquelas velhas que quando você é criança. Aquelas velhas que não devolvem a bola quando você cai. Eu tinha uma vizinha lazarenta quando eu era criança. Que a gente jogava bola. Sempre que a bola caía lá na casa dela, ela não queria devolver. Furou várias bolas nossas. Essas velhas aí que quando vai ter um apocalipse zumbi, ela vai virar tipo a Tucker, assim, escravizar as pessoas. Tem que desconfiar das pessoas, viu? Agora que eu tô lembrando dessa velha lazarenta que era a minha vizinha aí que furava minhas bolas. As minhas bolas no bom sentido, tá? As de futebol que a gente jogava lá. Venho buscar sua bota. Posso ajudar? Dick. Eu tenho um trabalho pra você. Um que só você dá conta. O que tem pra mim? Lembra que esses dias a gente andou pela escavação? Tinha comida sumindo? Sim, o Wheeler tava de guarda. Ele estava mais do que de guarda. Estava roubando a gente. Ele e mais uns homens fugiram para um acampamento ao norte do Lago Pétis. Sabe qual é? Sim, eu sei. Acha o puto e mata ele. Ele tem um relógio de bolso que funciona. Traz pra mim. Wheeler. Entendido. Encontre o Wheeler é o objetivo e a missão é parte da família, hein? Olha o nome da missão. Parte da família eu vou lá meter um tirão na cabeça do cara. Mas é aí. É a vida, né? Não dá pra confiar nessa Tucker aí. Essa é a veinha mais lazarenta que tem nesse jogo aí. É essa Tucker. Uma coisa que eu tava falando sobre... Falando com vocês, aliás, nos meus vídeos anteriores. É sobre um Days Gone 2, né? Caramba! Olha pro mapa mesmo, cretino! Fico olhando... Acabei com a minha moto. Nossa senhora! Tá fumaçando o Mike Charuto Cubana essa porcaria. Jesus Maria José. Caraca! Tava aparecendo a chaminé lá do Vaticano quando os caras não escolhem o Papa no conclave, né? Só a fumacinha preta saindo. Caraca! Bom, vamos embora. Então, eu estava falando sobre um possível Days Gone 2, porque esse jogo dá a entender que realmente essa história vai continuar, né? Aliás, de uma maneira espetacular, esse jogo faz isso aí. Olha a horda aqui. Caraca! Olha o tamanho da horda. É até que uma horda relativamente pequena, mas se acha pequena, se você se aproxima lá, parece frenético até de dentro do bueiro, né? Eita! Nois! Mas de novo! Caraca! Justamente nesse momento. Então, como eu geralmente faço a série de um jogo mais rápido do que eu consigo postar, porque é muita coisa pra postar no canal, então os primeiros vídeos de uma série vocês estão vendo ali praticamente no tempo que eu tô fazendo. Mas nos vídeos finais da série, geralmente eu já gravei há um tempinho, né? Então, talvez esse anúncio aí já tenha saído, eu não sei. Mas em outubro de 2019, finalzinho de outubro de 2019, um dos caras da Band Studios, que é responsável por esse jogo, é a criadora, a empresa que criou, a produtora desse jogo, é a Band Studios, e um dos caras ele colocou lá no LinkedIn dele que eles estavam contratando gente pro projeto da Band Studios. E um projeto da Band Studios, pelo que tava escrito no LinkedIn do cara e tal, pelo que tava escrito, um projeto pro Playstation 5, né? Pelo jeito vai ser algo pro Playstation 5. E parece que Days Gone 2, pelo que o cara falou, né? Nesse, nessa proposta aí de emprego, o cara colocou lá uma... Colocou uma... Ô meu Deus, me faltou até o nome da palavra, peraí, deixa eu ver se a Tanker vai falar comigo aqui, acho que não, né? Eu resolvo isso. Ah, isso aí. Beleza. Willer, tá ali o filho da puta. E eu jurava que a Tanker ia me ligar, mas ela não me ligou. Bom, continuando, então o cara da Band Studios, ele colocou um anúncio de emprego, né? Colocou um anúncio, tava procurando gente pra trabalhar. E pelo que dá pra entender, Days Gone 2 não vai ser igual Days Gone 1, não. Porque Days Gone 1 é um grande jogo, é uma ótima ideia, a ideia do jogo é excepcional, a jogabilidade é muito legal, a história é excepcional, mas é um jogo que não foi acabado, que ele não foi polido, né? Não fizeram aquele polimento final lá no jogo. Virou o pau mandado da Bruxa Velha, o Willer falando ali, ó Lazarento. Então ficou faltando esse polimento. O Days Gone 2, pelo que foi falado, não foi falado que é o Days Gone 2, foi falado nessa proposta que eu vi no LinkedIn, foi falado que é um novo projeto, mas imagino eu que só possa ser Days Gone 2, né? E pelo que foi falado, eles querem que esse Days Gone 2 mostre que o Playstation 5, ele é diferente de tudo, assim, eles querem mostrar o que é o Playstation 5, já num jogo meio rápido, assim, pro Playstation 5. Então, pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, isso não quer dizer que é isso que vai acontecer, pelo que eu entendi, vai ter sim o Days Gone, o Days Gone 2, né? A sequência, vai ter o Days Gone 2, o Days Gone 2 vai ser pro Playstation 5, e aí, como esse jogo aí, o pessoal tá gostando, todo mundo que tá jogando tá gostando, aliás, as notas, quando você vai ver as notas de usuários, não aquelas notas que dá essas revistas, entre aspas, especializadas, né? Quer dizer, tem uns especialistas que faz análise sem nem jogar o jogo. Joga uma horinha do jogo e quer fazer análise, mas quando você vê as notas dadas pelos jogadores, por quem jogou as notas dadas pelo público, na média, tem ficado em torno de 9.2 a nota do Days Gone. Eu acho que nem vale tudo isso, 9.2, por essa falta de polimento, né? Vai, um 8.8, vale perto do 9, porque a jogabilidade é muito legal, a proposta é muito legal, a história é muito legal e tal. Mas esse polimento aí, finalzinho, incomodou um pouquinho. Load em tudo quanto é lugar. Cara, é load que não acaba mais, que vocês não estão vendo aqui. Olha o Willard de novo aí. É ele que vai falar. Não, tá só enchendo o saco, né? Então... É... Vocês não estão vendo, vocês não estão percebendo esse monte de loading aqui na série no canal, porque eu corto, geralmente, os loads. Mas é um monte de loading e tal. Mas parece que no Days Gone 2, eles já sabem agora que o jogo realmente é bacana, que a proposta é boa, que o jogo vai vender. Então, parece que eles vão fazer um jogo nível exclusivo da Sony mesmo, porque, geralmente, os exclusivos da Sony são jogos de alto nível, né? São jogos com acabamento perfeito, como God of War, como Uncharted, por exemplo, The Last of Us. Então, jogos, assim, excepcionais. Relógio de pulso. Aqui. Entregue o relógio de bolso como prova de morte. Vou ter que levar esse relógio lá pra Tucker, pra provar que o cara morreu, que não quer dizer nada, né? Prova de morte era como na Roma Antiga, que era a cabeça do cara, né? Aí é a prova de morte. Caraca, meu, mas fui pra cima do negócio. Quando tá a cabeça decapitada de uma pessoa em cima da tua mesa, isso é uma baita prova de morte. Um relógio de bolso não é prova de morte, como os anéis da menina lá que eu peguei e levei também, isso não é prova de morte, tanto que eu deixei ela viva. Só mais uma coisa legal que eu não cheguei a mostrar pra vocês, porque eu fui atrás aí de alguns acampamentos da Nero. Como eu já mostrei vários acampamentos da Nero pra vocês, eu não fui atrás de todos gravando pra não ficar chato também. Mas é legal quando você pega um microgravador da Nero, sempre tem algumas coisas interessantes. E eu peguei um microgravador onde eles estavam falando das hordas, né? Porque as hordas, elas fazem sempre o mesmo trajeto. Elas saem, voltam pro mesmo lugar. Eles não se perdem nunca. É tipo formiga, né? As formigas seguem aquele caminho, não se perde. Se você jogar alguma coisa no caminho da formiga, ela dá a volta, não se perde, vai pro caminho dela. Como que as formigas e as abelhas fazem isso? Elas fazem via feromônio. E pelo jeito, esse vírus, ele também propiciou a formação de glândulas aí nesses alterados. Esses alterados aí, esses frenéticos, eles têm glândulas responsáveis por feromônio. E conforme a horda vai andando, vai fazendo o caminho, eles vão lançando o feromônio o caminho todo. E aí eles não se perdem. Eles sabem sempre sair e voltar pro mesmo lugar e não se perdem. Não precisava do feromônio, porque eles vão defecando e urinando o caminho todo. Mas feromônio que isso, não precisava, né? Eita nóis, tinha um fantasma ali. Veio buscar sua moto, né? Sim. Tucker. Peguei ele. Bom trabalho. Acho que agora o Willer não queria ter mexido com a Ada, Tucker. Não, eu acho que ele não tá querendo muita coisa. Eu atualizei seus créditos. E pode esperar para ver. Ainda vou dar um jeito de convencer você e o Buzzer a se juntarem a nós aqui. Fazer parte da família. Então, boa sorte aí. Mas nem a pau juvenal que eu venho com o Buzzer pra esse acampamento aqui. É, eu tô achando que não tem mais missão amarelinha não, viu? Já fiz um monte de missões aí. Não apareceu mais nada. Eu acho que agora são só as missões secundárias mesmo. Acho que até que dá pra acabar a série por aqui. Mas deixa seu comentário aí. Se você quer ver mais vídeos aqui no canal, deixa seu comentário que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Não esqueça de compartilhar o vídeo, é claro. Pra ajudar aqui no trabalho do canal. Tem o botão compartilhar aí. Compartilha esse vídeo. E basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês e meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. E hoje eu vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.